Se me perguntar onde eu tô, eu vou te responder Tô curtindo o bailão, ou me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra fuder É pé pega subindo e descendo É pé pega descendo e subindo Várias chegas fazem o movimento No país do mundo tá fluindo É pé pega subindo e descendo É pé pega descendo e subindo Várias chegas fazem o movimento No país do mundo tá fluindo É pé pega descendo e subindo 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 Deu meia noite, essa mina já sabe Deu meia noite, essa mina já sabe 40 doze é o fluxo 40 doze é o baile Doze, doze, doze é o fluxo Doze, doze, doze é o baile E ela vai do... E ela vai brotar, junto com as amiguinhas Ela bala e planta, junto com as amiguinhas Doida pra sentar, senta com a chaninha 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 Se me perguntar onde eu tô, eu vou te responder Tô curtindo o bailão, ou me adotou E eu não quero mais saber de você Agora eu sou favela, meu coração é dela Só me manda mensagem quando for pra fuder É pé pega subindo e descendo É pé pega descendo e subindo Varas chegam fazendo movimento O baile do mundo tá fluindo É pé pega subindo e descendo É pé pega descendo e subindo Varas chegam fazendo movimento O baile do mundo tá fluindo É pé pega descendo e subindo 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 Deu meia noite, essa mina já sabe Deu meia noite, essa mina já sabe Vale da doze é o fluxo Vale da doze é o baile Doze, doze é o fluxo Doze, doze é o baile e ela vai lutar E ela vai brotar junto com as amiguinhas Ela vai brotar junto com as amiguinhas Senta com o açãs, doze é o cappicharam de favela Deu meia sintonia Senta com o açãs, doze é o doida pra sentar Senta com o açãs, doze é o doida pra sentar Senta com o açãs, doze é o doze Doze Valeta doze Doze